A CIDADE NO BRASIL Você pensa, bom, pelo menos ele não está numa loja de porcelana. Essa não. Devagarinho, devagarinho, vai com calma. Foi mal. O amado clássico ganha a vida. Em grande estilo. Este ano. Reginando! Ele inspirou o mundo. Por ser ele mesmo. Eu não sou um touro-brigão. Você não precisa ser um touro-brigão. Você tem que parecer um touro-brigão. Tá vendo aquele barril ali? Arrebenta com ele. Com a minha cabeça? Com o que mais poderia bater? Vou nessa. Dos Criadores de A Era do Gelo em Rio. Não! O touro Ferdinando. Vai, anda, rapaz! Quase te matei. Foi mal. O touro Ferdinando é de diversão. Breve nos cinemas.